Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta com vocês nessa aula extra aqui de 3D Game Studio e vou estar mostrando aqui para vocês como é que vocês podem estar utilizando a biblioteca em relação aos modelos 3D e paletas de textura é muito simples vamos primeiro abrir aqui a nossa engine está aqui, Game Studio A8 vamos abrir o módulo de level design, de construir ambientes que é o Edge Level Editor abriu ele, está aqui super fácil vou criar um novo arquivo e aí, olha só então, vamos vir aqui, por exemplo, Object, Edge Model ou seja, adicionar o modelo 3D não tem nada na pasta work, correto? porém, na biblioteca de vocês tem zilhões tem inúmeros modelos 3D vamos aqui em Cursos, Game Studio, Biblioteca e dá um pulinho aqui em modelos 3D tudo que vocês estão vendo aqui com a extensão .mdl é de que? de modelo 3D no formato do Game Studio carros, vocês tem aqui uma infinidade de modelos 3D vocês tem carros, vocês tem personagens, vocês tem armas enfim, tem um monte de coisa deixa eu abrir aqui ó, tem personagens aqui humanos tem gangsters, tem robôs, tem monstros, enfim tem crianças jovens, adolescentes quer dizer, tem tudo tem de tudo aqui um pouco tem mulher tem até velho tem armas e aí, por exemplo, vai vou pegar aqui vou pegar aqui, ó tem vários personagens eu vou pegar aqui aleatoriamente alguns personagens alguns modelos 3D na realidade, né? vamos dar um pulinho aqui ó, personagens, ó aqui são todos, né? personagens humanos, tal eu vou pegar mais ou menos aqui, sabe? quantos? vou pegar uns 3 só pra mostrar pra vocês peguei, deu ctrl c fui aqui em programas Game Studio e na pasta o que? work botou o jeito mouse colar ainda com a engine aberta vim aqui, object, né? ok, serve com o objeto add model clicou em work olha só, tá aqui já tá visível inclusive, só selecionou por exemplo, ó clicar aqui no primeiro ou no terceiro tanto faz, ó tá aqui, ó já tá visível aqui o tamanho tá pequeno, ó botão do meio do mouse eu consigo dar zoom pra visualizar olha só, tá aqui, ó aqui eu consigo rotacionar pela visão de câmera funcional e paleta de textura? como é que eu faço? deixa eu criar um novo arquivo aqui texturas vocês têm essa padrão, correto? deixa eu adicionar aqui um polígono o polígono mais conhecido da geometria que é o cubo é simples, ó botão do direito mouse você vem aqui, ó texto e manager add-web standard clicou deu um ok expandiu tá aqui, ó paleta de textura você pode aplicar a mesma tudo ó selecionou clicou duas vezes prontinho ou cada fase você aplica uma textura de uma cor diferente então você vem aqui, ó botão do direito mouse propriedades surface aqui, olha só ó que legal ó aí você escolhe por exemplo selecionei essa aqui de cima, né escolhe outra paleta de textura deixa eu maximizar aqui pra ficar mais entendível ou você clica ou você navega pela paleta de propriedades aqui e escolhe a que você quer ó vou aplicar outra ok? e se eu quiser fazer uma abrir uma nova paleta de textura na biblioteca de vocês em números, tá? é só vir aqui vamos dar uma opinião na biblioteca de vocês deixa eu ver aqui meu computador onde está instalado o curso ó biblioteca vocês tem uma pastinha aí chamada o que? texturas paletas de texturas e aí vocês tem vários formatos de paletas de texturas aqui eu vou pegar formatos aqui deixa eu ver deixa eu ver ó stones que é de rochas aqui são texturas não são paletas, tá? paletas estão no formato .wedge tanto que se eu digitar aqui ó asterisco .wedge vai vir tudo isso de paleta pra mim então aqui tem não só texturas mas tem paletas também eu vou pegar aqui uma paleta chamada wood wood é madeira vou dar um ctrl c aqui ó vou botão de jeito mouse escolho copiar e vou aonde está instalada a engine a engine está instalada aqui ó g studio né vou numa pasta também chamada weds que é a pasta onde comporta todas as paletas de textura do game studio inclusive a standard que estamos utilizando está aqui ó que é essa daqui que estamos trabalhando né eu vou vir aqui com o botão de jeito do mouse colar e está aqui ó wood aí eu faço o seguinte olha que legal clico aqui nessa área preta botão de jeito mouse texto e manager add-web está aqui ó prontinho já adicionei tem uma nova paleta pra brincar ó está aqui ó cliquei e ela já está pronta pra uso ó cliquei aqui ó olha só que legal ó que 10 prontinho e se eu quiser fazer uma paleta do zero é simples botar o jeito do mouse texto manager no add aí eu coloco aqui por exemplo vai novo ó prontinho dou um ok está aqui ó está zeradinha vou adicionar uma nova textura é de texto só que as texturas tem que ser múltiplos de 2 então vou aqui em curso game studio biblioteca texturas né eu vou pegar aqui por exemplo você e você vai segura a tecla conta você consegue selecionar mais de uma opção e você também deu um ok está aqui ó olha que legal deixa eu expandir aqui de forma simples e prática olha só ó olha que legal e o que é só comentando com vocês o que é o canal alfa alfa é canal de que transparência quando algo é transparente ou semi-transparente né isso é o canal alfa então por exemplo vai vou dar aqui um exemplo pra gente aproveitando aqui a carona em relação ao game studio ou seja alfa quando uma imagem é o que é transparente ou semi-transparente então por exemplo vocês tem aqui uma pasta chamada tweak que significa árvore essa região que tá aqui preta ao redor da árvore é totalmente invisível é transparente vamos ver aqui carregar ó por exemplo aqui vocês estão vendo fundo preto né no editor de imagens deixa eu pegar e fazer uma seleção aqui pra vocês entenderem vou inverter a seleção invertir deu um ctrl c ctrl v só pra mostrar pra vocês o conceito de canal alfa tá ó isso é canal alfa veja que o fundo não existe tá invisível tá transparente a prova disso é que eu vou criar um novo layer e vou pintar aqui no fundo olha só o fundo é invisível vira transparente às vezes o canal alfa pode ser transparente 100% como vocês estão vendo pode ser opaco ou semi-opaco ou seja semi-transparente por exemplo assim ó ó veja aqui ele tá totalmente visível aqui tá mais ou menos tá ficando opaco mais opaco até que fique totalmente sólido tá isso é o conceito de canal alfa tá ok ok